Fala galera do canal FuteRápido, me chamo Julien e o assunto de hoje é Palmeiras, mais especificamente Palmeiras no Horizontino. Palmeiras quando teve que decidir o jogo foi lá e decidiu, Dudu joga muito, Palmeiras é sempre muito consistente. O react de hoje é da rádio Crack Neto, a narração dos gols da partida. Antes vamos ver os gols, mas antes de começar, já deixe seu like, se inscreva no canal para ajudar na divulgação do vídeo. Então vamos começar e valeu! Não foi um golaço, 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 golaço. Bola chapada no canto. O Palmeiras também está em uma fase em que todo chute no gol é gol. O Dudu é Crack, o Dudu joga muito. Crack, crack. Vou até chapada no canto. Joga muito. Primeiro pelo meio, o passe curto para Danilo, acionou lá em cima, Dudu para Rony, para Zé Rafael, mandou para o gol, bateu, golaço! Gol do Palmeiras! Zé Rafael, para o Verdão! Explode a massa palmeirense em todo o Brasil! Uma paulada! Uma paulada no meio da rua! Zé Rafael, perna esquerda e faz o domínio na entrada da grande área! Perna esquerda e bate! O goleiro não alcança a tala dentro! O Palmeiras marca no final da primeira etapa! Zé Rafael, Zé Rafael, Zé Rafael, Zé Rafael para o Verdão! Fim da primeira etapa! Fim da primeira etapa! O Palmeiras abre o placar! Um para o time do Palmeiras! Zero para o novo Horizontino! Vem aí! O intervalo na Rádio Crack Neto, torcedor! Se inscreva no canal do YouTube e ganhe! Vamos lá então! Um gol no finalzinho, mais do que o Palmeiras queria! Um gol na diaconal do Zé Rafael! Faz o primeiro gol no Campeonato Paulista, se não estiver errado! Né? Um gol importante do Palmeiras, que hoje briga para ganhar todos os títulos! Isso, você pode ter certeza disso! Faz o levantamento, tiro pelo meio na tentativa com Veiga, dá casquinha na bola, na direita para Dudu, invadiu, chamando a perna esquerda, mandou para o gol, bateu, golaço! Golaço, meu Deus do céu, golaço! Que pintura! Que coisa linda de meu Deus, golaço! Gol do Palmeiras! Neto dando aquele miguel no celular, para não dar muita moral para o gol. Aqui é matador, ele fuzila! Pum! Clá, clá! Pum, 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 clá, clá! Dudu, Dudu, Dudu! Bate no pente do torcedor do Palmeiras! No comecinho do segundo tempo, ele foi para a dança, chamou para a finta, carregou pelo meio na ponta direita, trouxe na esquerda e pá! E pá! Pá! Tira do goleiro! Lembra quando eu falei para vocês, falei, ó, se apertar um pouquinho, não tem, não dá, a diferença é monstruosa do Palmeiras com o novo Elizontino. E aí, para o Tite, que deve estar na casa dele agora, deve estar rezando, deve estar, não sei o que ele está fazendo na casa dele agora, não sei se está assistindo o jogo, não sei aonde ele está, não sei aonde o filho está, não sei aonde o Kleber, que é o filho de ele está, ou se é da Sampaio, não sei aonde ele está. Porque o certo é levar esse moleque para a Copa do Mundo, o certo é ele ter sido convocado para jogar um time que já está, uma seleção que já está classificada para o Mundial. Não convocar o Dudu e não levar ele para a Copa do Mundo é uma sacanagem, um golaço com a perna esquerda, um gol, e isso já acontece há cinco anos, não é que acontece agora. E aí a sua narração é incrivelmente maravilhosa, e poderia até marcar o Dudu também aí no Instagram, que é legal marcar o Dudu, agora vou falar uma coisa para você, o Palmeiras começando, já ganhando fora de casa, já se credencia a buscar o título paulista também. Então, o Dudu não tem ido para a seleção brasileira, é uma das maiores sacanagens da era Tite, mas o Tite também é acostumado a fazer besteira. Então, o vídeo foi esse, vamos continuar com mais vídeos assim, deixe seu like, se inscreva no canal para ajudar na divulgação do vídeo, e valeu!